Bom dia, amor. Bom, primeiramente, bom dia a todos, tantos aqueles que estão em casa, quantos que estão aqui. Bom dia, amor. Que mais necessitam neste momento. Em especial, hoje, vamos rezar por todas as crianças também, tá bom? Então, vamos fazer uma oração que é do Pai nosso. Aquele que não se sentir à vontade, por qualquer motivo, obrigada, querida. Pode permanecer em silêncio, em sinal de respeito, tá bom? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Bom, vamos começar a nossa aula A nossa prova é dia 29 A nossa prova de redação Nós havíamos combinado Que hoje Eu passaria no caderno Exercício de revisão Sobre denotação e conotação Semana passada nós falamos Sobre lenda Conceito, definição Também utilizamos o nosso caderno E hoje nós vamos fazer um exercício Sobre denotação e conotação Então peguem seus cadernos por gentileza Para que eu possa passar a atividade Vamos lá Deixa eu abrir o Word Para que eu possa compartilhar com vocês Meu amor, você pode apagar a luz, por favor Já que você está em pé Obrigada Nós já havíamos falado sobre isso, Mariana É porque as perguntas começam a ser redundantes E fica difícil Obrigada 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 É verdade É verdade Obrigado. 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 É na Praça da Sé, é em São Paulo, é Sé mesmo, tá bom? Obrigado. Obrigado. Sim. 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 Obrigada. Obrigada. Sim. 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 Obrigado. 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 Para no nosso dia a dia, são expressões que a gente usa no nosso dia a dia. Entendeu? E aí E aí Eu vou corrigir primeiro Depois a gente vai ver, tá bom? Eu vou corrigir primeiro 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 Eu vou corrigir oke? Sim Eu vou corrigir primeiro Eu vou corrigir primeiro E aí A gente não tem jogo, tem um minuto mesmo. Mas eu tenho um fértil. Eu acho que eu estou com medo, é moral. A chave é que nós estamos com medo. Aí você me fala, vai com as pernas. Tem muito sangue, muita morte e... Muita coisa de sangue, muita morte, ele não deram a mão. É. É, é, é. Não, não é, não é, não é. Não é, não é, não é. Não é, não é, não é. É, não é, não é. É, não é. É, não é, não é. É, não é. É, não é. É, não. Para não ver. Vai, patinha, assista. Um, dois, três. Tá dando oito. A, patinha, assista. Um, dois, três. O que não vai ser no final? Dois, três. Eu quero fazer a mão. O. Out. Dois, três. E, dois. Não, um, um. O. A, atenta. Deuelling. F... Um, dois. Eh. Ah, e, eu, meu. Un, dois, dois, dois... E aí Acabaram de copiar e de fazer? Ah, então vamos. Eu vou fazer a chamada enquanto isso, tá bom? E as meninas? Pessoal de casa e pessoal daqui, atenção a chamada por favor. Alexandra? Não? Ana Beatriz está aqui comigo. Ana Carolina Lemos? Ah, tá amor. Ângelo Gomes? Não? Breno Santana? Estou presente. Obrigada, querido. Breno Lima? Breno Lima não? Calma aí, eu vou ver aqui. Tá. A ela? Breno Lima? Não, não está. Obrigada, querido. Obrigada pela ajuda. Caio está aqui comigo hoje. Davi também. Felipe e Gabriel. Gabriel? Presente. Obrigada. Gabriela de Araújo? Giovana? Presente. Obrigada, Giovana. Gustavo? Presente. Obrigada. Isaac? Presente. Obrigada. Isabela? Presente. Obrigada. Jonas? Presente. Obrigada. João Henrique? João Henrique? João Henrique? Não está. Não está. Tá. Obrigada, querido, pela ajuda. João Pedro? Ah, obrigada, João Pedro. Josias? Presente. Obrigada. Juliana? É porque eu não estou vendo vocês, tá? Eu estou compartilhando a tela. Por isso que eu estou... Ela está presente, tá? Obrigada. Julia Sampaio? Eu estou presente. Obrigada. Cailane está aqui comigo. Maria Eduarda? Maria Fernanda? Também não. Maria Luísa? Não. Maria Raíssa Também não estou lá Não, ela está aqui comigo Mariana também está aqui comigo Matheus Felipe Presente Obrigada Miguel Ferreira Miguel Ferreira não Não está online Obrigada Milena Gomes Obrigada Milena Nathalie também está aí Ela está aqui comigo Obrigada Pedro Está presente também Obrigada Richard Ele está aí Eu não estou online não Tá, obrigada no amor pela ajuda Sofia Cadê o presente, né? Obrigada Tiago Está presente Obrigada E Yasmin também está aqui comigo Pronto Agora eu vou Fechar o diário E vou Fazer a correção Espera aí só um minuto En F графoral Espedida Cabket 20 Application Arbel Acabal Coloca Cabeça Bom, pessoal, como eu já havia explicado para vocês, denotação e conotação a gente utiliza muito no nosso dia a dia, muitas das vezes até sem saber o real sentido das palavras ou daquela situação. Denotação é quando a gente utiliza o sentido da palavra no dicionário, sentido real da palavra. E conotação é quando a gente utiliza o sentido figurado, quando é atribuído um outro significado naquele determinado momento para aquela palavra ou expressão. Vou fazer a correção pausadamente para que todos entendam. Meu pai é meu espelho, significa que meu pai é meu exemplo. Eu sigo o exemplo do meu pai, não é que ele seja um espelho de verdade, então é um sentido conotativo. Vou fazer a correção para que todos possam entender, prestar atenção e aqueles que por algum motivo não puderam participar da aula, depois tenham como pegar. Quebrei o espelho do banheiro. De fato, utilizamos um espelho no banheiro. Denotativo. É o sentido real, então é denotativo. Essa menina tem um coração de ouro, essa menina tem um bom coração, essa menina tem uma pessoa. Então, conotativo, está no sentido figurado. A Praça da Sede fica no coração de São Paulo, fica no centro de São Paulo. Então, conotativo, sentido figurado. Agora, fez um transplante e decoração. Aí, realmente, isso pode acontecer, o sentido real da situação. Sentido denotativo. Você, mesmo mal, tem um coração de pedra. Sentido conotativo. Conotativo. Figurado. Tá? Completou 20 primaveras, ou seja, completou... Conotativo. Conotativo. Sentido figurado. Tá? Como nem estava 20 primaveras? Antigamente, utilizava muito essa expressão, hoje nem tanto. Mas, antes... Eu nunca escutei, não. Estava tudo em pé de guerra, estava tudo confuso, estava tudo em conflito, sentido... Conotativo. Conotativo. Isso. Ela estava com os pés inchados, sentido denotativo, real. Realmente, a pessoa pode ficar com o pé inchado, por algum motivo. Tá? Então, ela estava com os pés inchados, sentido denotativo. Denotativo. Sim. Não. É órfão de afeto. Não recebe carinho de ninguém. Sentido conotativo, tá? Na primavera, os campos florescem. Na primavera, a estação das flores. Então, em sentido denotativo. Muito cedo, ele ficou órfão de pai. Ele ficou sem pai. Então, órfão aí, está no sentido real da palavra. Tá? Então, no sentido denotativo. Aí, na número dois, vocês explicariam com as palavras de cada um, qual é o sentido que esses provérbios, que essas frases que a gente utiliza no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, é óbvio que a idade de vocês nem tanto, mas os mais velhos usam muito. Quando eu digo que ele está com a corda toda, ele está animado, ele está agitado. Se você está perto de uma criança, que ela não para quieta, aí você fala assim, caramba, ela está com a corda toda. Ela está animada, ela está agitada. Então, o sentido de estar com a corda toda é sentido de animação, ok? Aí, vocês podem colocar da maneira que quiserem. Santa do pau louco, ou seja, é aquela pessoa que é super, que apronta todas, mas tem cara de santinha, né? Então, é um santo de mentira, tá? E aí, por isso que a gente fala que é santa do pau louco, tá bom? Letra C. Camarão que dorme, a onda leva. Isso serve para qualquer situação que a gente viva. Como assim? É muito simples. Quando eu digo que camarão que dorme, a onda leva, esse caso de a onda levar, é a gente não ver a vida passar. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, trabalhando, estudando, para que as coisas possam acontecer na nossa vida. Senão, a onda nos leva e a gente não consegue fazer nada. Bom dia, eu só acredito que a gente fica no pessoal da glória. Você tem que fazer? Pode ser. Quem semeia vento, pode tempestade. Ou seja, aquela pessoa, a gente pode trazer isso até para aquela pessoa fofoqueira, né? Aquela pessoa de leve trás. Se você tem esse hábito de falar mal ou falar dos outros, automaticamente isso um dia vai te gerar problemas. Então, se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. No entanto, se você semear vento, se você semear conflitos, com certeza isso uma hora vai te trazer grandes problemas. Tá bom? Tá bom? Ok? Mas aí vocês podem pôr com o sentido que vocês acharem melhor. Pessoal de casa, ok? Ok, sim, ok. Tá bom. Então, a nossa prova de redação é dia 29. Na nossa prova terá uma interpretação de texto. Já vai, amor? Ah, tá. Na nossa prova terá uma interpretação de texto. Eu pedi para que vocês estudassem lenda e sentido denotativo e conotativo. Então, voltando. Dez questões, múltipla escolha, com interpretação de texto e com perguntinhas sobre denotação e conotação. Então, não tem nada na prova que vocês não tenham visto em algum momento na nossa sala. Tá bom? Pessoal de casa, eu já vou liberá-los, né? Agora já vai entrar a professora Claudete. Mas, qualquer coisa, eu ainda estou aqui até 8h20, são 8h17 agora. E aí, vocês têm alguma dúvida, querem saber de alguma coisa? Agora vocês podem perguntar. Ou está tudo tranquilo? É só uma coisa que eu esqueci de falar. Carol, você não fez o meu teste de redação, hein? Entregou onde? Com quem? Eu não recebi. Hã? Quando? Ah, hoje? Ah, tá. Porque eu não recebi, eu preciso fechar a nota. Daqui só falta você. Agora sim, pessoal. Mais alguma coisa? Só nono ano. Menores, não. Só nono. A senhora dá para ir no ano? Hã? A senhora dá para ir no ano. Do português de redação, doutor. Não, não. E ano que vem, não. Não, ano que vem, não. Amores, então, já que não tem nada para comentarem, para perguntarem, acho que agora é o momento de ir ao banheiro, beber água, porque a professora Claudete já vai entrar, né? Mas eu desejo uma excelente semana, que Deus abençoe e que na semana que vem a gente possa se ver novamente, tá bom? Um beijo para todo mundo, tá? Bom dia para vocês. Tchau, professora. Tchau, meus amores. Tchau, tchau.